Arena Rodagem, palco da competição mais cobiçada do 2º Distrito de Caxias, no Maranhão. Casa cheia para os jogos das quartas de final. E tem de tudo. Aqueles que vão gelar a goela, o que vai expulso antes de entrar no campo porque resolveu se aliviar na beira do campo. Ainda bem que não podemos nem publicar essa cena. E olha só o bandeirinha correndo lá no fundo da imagem. Opa! Que beleza! Mas vamos para o jogo. Em campo Bom Sucesso, de União vs Barro Vermelho. O Barro Vermelho começou com tudo. Era uma ameaça atrás da outra. E o sistema defensivo do Bom Sucesso se virando como podia. Olha só onde foi essa bola. Aqui e acolá, o Bom Sucesso se saía rápido e chegava na área de ataque e quase abre o placar neste lance. O canhotinho Renildo tentou como dava, de direita, mas isolou. E foi numa dessas escapadas rápidas que o campeão unionense de futsal balançou as redes no campo da Arena Rodagem. Iago cruzou na medida para Daniel se consagrar. 1 a 0 Bom Sucesso. Ainda no primeiro tempo, o Bom Sucesso teve a chance de fazer o segundo, mas parou no goleiro. Segundo tempo, Bom Sucesso deu sustos no Barro Vermelho, buscando o segundo gol. Já o time do Barro Vermelho seguia chegando com toques rápidos, jogadas trabalhadas. Neste lance, uma defesa do goleiro Fernando e mesmo assim ela beliscou a trave. Final de jogo, o olho é sempre no cronômetro. O Bom Sucesso ainda ficou com um homem a menos. Matheus foi expulso por tomar o segundo cartão amarelo. Já o Barro Vermelho teve tempo para assustar pelo menos duas vezes. Cobrança de escanteio, a bola desviada, beijo, pé da trave. E a zaga do Bom Sucesso dá um chutão para segurar a classificação. Último lance, falta frontal para o Barro Vermelho. Mas sem perigo para o goleiro Fernando. Placar final, Bom Sucesso 1, 0 Barro Vermelho e a torcida fazendo a festa. A equipe do Bom Sucesso chegou em algumas decisões, em várias competições e o título não vinha. Agora, a equipe unionense venceu o futsal, venceu a Copa Cocás lá no Canastro, atravessou o Rio e está aqui na briga pelo título da Grande Copa Ximenes no interior de Caxias, no Maranhão. Verdade, a gente vinha anos atrás sofrendo com vices de campeonato, eliminações. Inclusive, nessa competição, a gente foi eliminado dois anos seguidos nessa fase. Mas esse ano, Deus resolveu me abençoar. A gente está vindo já de dois títulos lá em União. Então, graças a Deus, hoje a gente fez uma boa partida, conseguimos vencer, né? E agora é semifinal. Feliz demais, pai! Foi um jogo difícil, um jogo disputado. Onde tiveram ambos times, com qualidade, chegamos aqui com mérito, né? O time de lá também, jogadores qualificados. E sufoco, né? Futebol tem isso. Mas, felizmente, né? Graças a Deus nos abençoou. Vamos ter que sair derrotado, né? Felizmente foi eles, graças a Deus. E vamos aí, agora foi apenas mais um passo. E vamos seguir firme em busca dessa caminhada, em busca do título. O adversário do bom sucesso na semifinal será Inuma, que não teve pena do desfalcado Buriti Bravo e venceu por 5 a 0. Alejandro, eu quero, primeiramente, agradecer a você, do Clique União, estar aqui vindo do Piauí de União, para estar fazendo a cobertura aqui do Clique União, que é um vizinho que mostra aqui, né? Então, a Copa Ximene está na 13ª edição, no qual eu estou de frente desde 2018. E é uma competição que você vê, né? O público que está aqui presente é um público de qualquer final de campeonato, né? Que isso é apenas a quarta de finais ainda, né? E a semifinal vai acontecer agora, no dia 15, próximo domingo. E a final já deixa o convite para todos, né? Que é dia 28 de setembro, a final da Copa Ximene. Então, assim, a galera, né? O torcedor, ele abraça essa competição de Copa Aberta, entendeu? Tanto em União, que é uma competição que está expandindo somente aqui na zona rural de Caxias. Está expandindo para outros municípios, Coironeto, Timon, Teresina, União. Então, só tenho a agradecer para a galera toda, entendeu?